Delis, sobre as suas indicações que foram feitas na noite aqui na Câmara. Isso, Alves, eu pedi para o prefeito mandando raspar a estrada da Mata Santa Bárbara e cascalhar também, tirando enxorrada. E chegou a tempo de panha, de safra e caminhão pesado, trator e onda de escola também. Não só da Santa Bárbara, da Mata, mas de todas as estradas curais do município. A vereadora tem recebido muitos pedidos das pessoas sobre essa questão? Direto estou recebendo, então peço que, já que agora o Pedro entrou, que não tem demais negócio de estradas rurais, então Deus ajude que dê certo para continuar um trabalho bom.